Fala meus amigos, eu sou o companheiro aqui, Iago, com um jogo chamado Outlast pra vocês, eu queria trazer jogo faz tempo ó, tava doido trazer esse jogo pra vocês, eu já comecei o joguinho mas já vamos no sábado novo, foi só pra aquecer, então vamos lá, estão me vendo aqui agora, vamos fazer vídeo com o facecam alguns dias, assim, haha, yeah, então vamos lá, agora é um novo jogo aqui ó, vamos em, qual que vocês querem, então vamos no normal, insano, vamos no, ai ai ai, não sei, mamãe, mamãe, dois, eu escolhi esse aqui, mas não fui também, eu escolhi esse aqui, não sei se tá louco, modo insano, louco então, vamos no modo insano, como é, vamos ver, insano, permite algum ataque, ah, eu não sei, vai deixar aqui pra vocês o modo insano, Então, Outlast, contém violência, ah, blá 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 blá, violência, eu não tô nem aí, eu sou contra violência, eu sou anti-violência, mas não tô nem aí, tamo lá então, que medo, tô zoando, difícil me assustar, assim, É isso aí, galerinha, eu sou esse carrinho, nesse carrinho, show, esse carrinho maneiro, legalzinho o carrinho até agora, ó, posso olhar tudo, tá, tem ninguém do meu lado, não, onde é que eu tô indo, não sei, esse jogo é muito doido, eu joguei a primeira vez, mas a legenda tava em inglês, então eu botei em português, então por isso tá traduzido, É, mano, ali ó, acho que é um asilo isso aqui, hein, não, asilo não, não existe, manicômio, sei lá o que, e eu cheguei, ô, castelinho bonito, sei lá o que, Vai saber, né, vai saber, né, esperei minha cadeira aqui, esperei, ai, cheguei, Vai o carrinho aqui, né, acender a luz do carro, vou ver e tal, pegar a pranchetinha, show, dá esse aqui, vamos ler, 37,70,2012, se eu não vou ler, porque já tá tudo aí, você pode ler, vou dar um tempinho, Dica, você não conhece, tem que fazer rápido, eles podem estar monitorando, Eu vi, já se manda atrás, eu preciso ser exposto, Eu preciso ser exposto, ok, tem que ser exposto à verdade, tem que expor à verdade, então, Vou pegar minha pilha aqui, e a minha câmera, E a minha camerazinha maneira, Acho que é Sony Vios, Olha aí, imagina legal, Peguei a câmera, Aparece seu nome, não consegui ler meu nome, Não consegui ler meu nome, mas vamos lá então, Vamos sair do carrinho aqui agora, Saindo, Ai, pronto, fechando a porta, Bom, Que lugar bonito, Comandos bem simples, No objetivo, Investiga o manicômio, é o manicômio, Ah, tá, 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 Enem pra ver as notas, Pra ver nota, Vamos ver o N aqui, peraí, N não tem nenhuma nota, J é pra ver documentos, Documentos, até eu não delator, Não tá, vamo lá, Olha aí, ó, Aqui devia ter um porteiro, Cadê o porteiro daqui? Olha aí, ó, Não pagou o porteiro, O porteiro foi embora, Ai, ninguém merece isso, Ih, rapaz, Não tá doce aí na internet, Eu sei lá, melhor eu tô indo pra ver a proporção na principal, É, tá fechando, Tem uma nota, Tá saída, Ô, Mosa, Pre-abri, Ah, tá bom, Ô, Vamos pela porta da frente, Esse lugar aqui vai ser bem bonitinho, Pra quem gostar de ficar no manicômio, Né? Aí, Segui alguma coisa, Calma aí, Segui alguma coisa aqui agora, Deixa eu ler, Que eu escrevi, Aqui, ó, Manicômio de Monte, Não me vive, Começou a sentir, Olhar esse lugar, Manicômio de Monte sem viso, Por exemplo, Nossa, O bicho tá sigilado, Em 2009, Só me desfaço, Que lugar bonito, Hein? Pela porta da frente, Que tem que ver, Pela porta da frente, Eu tô correndo, Ah, Bonito, Pela trancada, Pela aí, Olha aí, Vou investigar, Olha que carrões, Que isso, Esse cara aqui é bonito, Por aqui, Então, Um buraco, Baixar, Entra, Porta, 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 Vai, Fechada, Ó, Tem que chamar um chuveiro aí, Tá tudo fechado aí, Ah, Que céu bonito, Hein? Com a câmera ativada, Pode ler, Ah, Música de jogo, Terranha assim mesmo, Parkour, Parkour, Ah, Parkour, Isso aí, Parkour, Fumaça aqui, Olha, Eu estou no fim do mundo, Se eu cair aqui, Eu acho que eu morro, Que eu vou estar numa hora insano, Né, Que foi escolha, Foi votação, Né, Foi votação não, Né, Foi escolha mesmo, Fica no fim do mundo, Ai, Falta luz, É, Pra poder botar a luz, Ah, Tá, Filho, Teve festa, Nem me chamaram, Ai, Ai, Nossa, É bem bonito isso aqui, Hein, Uh, Não gostei não, Não achei graça não, Tô até aqui, Ó, Ixi, Não, Fui, Não, 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 Tem pilha, Pilha show, Para carregar, PSR, Ok, Que tem uma coisa, Aqui, Sistema de pesquisatório Multicivis Caso número 147 Iniciais Paciente WPH Billy Data de consulta 14 de 10 de 2012 Data da primeira consulta do paciente 14 de... Não, 12 de 4 de 2009 Idade do paciente 19 Gênero masculino Observação médica Estato temperatório Paciente alega ter Progredido no estado de sonho lúcido Autodirecionamento Atividade de motor morfogênico Observado em escala 100 precedentes Continuamente estágio 4 Do programa hormonal Diagnóstico Espiritualmente não revelou Acumulação Brocinal Imagem Tem mais aqui, vamos ler o resto aqui E rapaz Billy perguntou sobre... Rodamento, tal, 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 tal... Não... Ai ai ai, insiste... Não fique perto dessa coisa que eu não... Tá louco aqui, essa coisa me mata Hum, a porta O que sim Opa, tá bem aí? Vou até fechar a porta aqui pra você também, ó Toma aí na sua cara aí, ó Vou até sair da cama A gente tá gastando bateria Não tem que voltar de qualquer jeito Olha só que que é isso, gente Que nojo Ai que nojo Vou meter o pé daqui Rapaz, tô te vendo, hein Vou chamar a polícia, hein O que é isso? Ó, tem que correr lá, olha lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Que eu vou botar a luz, vamo lá Meu Deus, eu sou filho de Deus Sabe, sei lá, que coisa são essas? Tem esse cab... Tá esse cabeça Ah, já achei essa cabeça Mas eu acho que não tem soma pra ver se não Oi, rapaz Eu não consigo o caso de inglês, eu vou meter o pé Eu não sei o que tá falando não, galera Eu não sei, eu não sei inglês, então foi mal Hum, não tá só Não, aqui Estou direito Estou direito Corpos por todo sangue Marcas, queimaduras, cabeças Olhada Se fosse garrafas Em um barro Nossa 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 Ai, meu Deus do céu Tem um tipo especial Eu vou meter o pé aqui mesmo, meu filho Vou ficar aqui não, é tchau, tchau Eu sei lá você, mas eu vou embora Fica na paz, meu amor Eu chamo o pessoal pra te ajudar, relaxa Fui Não consigo entrar aqui, então tá tudo de bom, vou meter o pé, tchau, 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 tchau Ai, meu Deus do céu Hum, quem é você? E quem é você? Tá sem legenda Tá sem legenda Hum, 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 ai, 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 que queda Ai, tá doendo, uuuh, rapaz Novo gentil, sai do manicômio e acesse o controle de segurança, para desabar a porta principal É o que eu vou fazer mesmo, eu pretendo sair desse manicômio doido Ai, ai, segurança do manicômio doido É perigoso O lugarzinho é perigoso, né? Você acha que é perigoso? Eu acho que é uma merda Tô falando aí, gente, que estão assistindo crianças, mas é uma merda esse lugar Ai, eu não quero ficar mais aqui não Ai, achei a porta, deixa eu ver se tá aberto Que isso? Você quer sistema de tranca, hein? É, sem mais haver nada Vou botar uma entrada por aqui, ó Nossa, um monte de computadores aqui, gente Uma pasta Olha, minha bateria tá acabando Deixa eu só ver se eu acho uma pilha aqui É, que é difícil de achar é pilha, né? Deixa eu carregar aqui rapidinho Que é achar, que é achar é pilha Que é difícil de achar é pilha, né? Mas vamos sair daqui Olha uma saída, olha uma saída Ah! Amiguinho, tudo beleza aí? Não me ataca não, vai Vou chamar você de Tobias, tá? Esse mulher é meu primo Tá bom, Tobias? Fica quietinho, Tobias Eu tô com medo, depois eu volto pra te buscar Ô rapaz É festa aí me chamando Prograntações aqui que eu fiz Um monte de homens Dementes Ah, que falho Assistindo um canal fora do ar Eles parecem Não tem imagem Eu tô com medo demais Eu já vi a notação antes Ô rapaz Aqui pro projeto Ah, tô falando daquele paciente Que me jogou pela janela O nome do paciente O nome da criatura Não tem nome É ele que me jogou O que temos aqui? Não deram nada de efeito da grandeza Que bonito Oi galerinha Que show bonito Você tá assistindo O... Meu Deus do céu Que dá gosto Meu irmão Eu vou meter o pé Eu sei que não quero que eu canso de vocês não Tchau, tchau Até depois Galera Ô meu irmão Fica aqui Fica esse sinal Eu vou te buscar Meu Deus do céu Eu vou meter o pé daqui Que? Eu vou ter que agradecer deus o comandante o telefone sem falar da linha não é coisa bonita apataria o 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